Maldita hora que eu me abrigo a você Te envolvi nos meus sentimentos E a gente sempre ficou nessa história Não sempre ganhou o que mais perder Nem toda hora podemos nos ver Eu te quero agora, tenho o que esconder Pois nosso romance é proibido Mas eu não pense em outra coisa Só sei que quando eu toquei a sua roupa Aconteceu, eu senti Como é tão gostoso te beijar Agora eu não tenho mais sossego Perdi a minha paz Eu só te quero muito mais Quando eu toquei a sua boca Aconteceu, eu senti Como é tão gostoso te beijar Agora eu não tenho mais sossego Perdi a minha paz Eu só te quero muito mais Eu só te quero muito mais